Bom, nessa aula a gente vai criar a matriz de ponto costura na nossa terceira aula aqui da Semana Independência com Bordados. A gente vai seguir esses seis passos aqui, que é bem simples, tá? E a matriz de ponto costura, ela é bem legal, porque você pode passar por cima um ponto do outro. É um ponto leve e fácil de fazer, você vai gostar bastante e vai usar muito no seu dia a dia. Primeiro aqui, a gente tem que baixar o material. Bom, então em algum canto da tela aí você vai ter algum botãozinho escrito baixar o material. Quando você baixar, né, clicar, você vai entrar nessa página aqui, ó, vai ter aqui, ó, aula 03. Você vai clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui, ó, em fazer download. Ele vai fazer o download aqui no cantinho em cima ou aqui embaixo, tá? Aí você clica aqui na pastinha, ó. Depois que você clicou na pastinha, ele vai abrir aqui, ó. Copia a pasta. Aí a gente vai lá na área de trabalho, naquela pastinha que a gente criou, chamado Semana Independência, né? A gente tá colocando as nossas aulas. Então, clico com o botão direito e colo aqui. Dou dois cliques pra abrir a pastinha, ó. Deixo ela menorzinha assim, ó. Ó, deixo ela assim. Seleciona tudo que tem aqui dentro e arrasta aqui pra fora. Clica e joga aqui pra fora. Então, ele vai abrir, tá vendo? A imagem que a gente vai usar é essa da máquina aqui, ó. Então, a gente vai criar essa matriz dessa máquina de bordado. Então, um detalhe. Se você tiver usando o Will com 2.0, você vai usar esse aqui, ó. Máquina BMP. Se você tiver usando o Will com qualquer outra versão, você vai usar só esse daqui que é a JPG, tá? Levo, eu tô usando o Embord ou o Pdesign. Você vai usar esse aqui que tá escrito só máquina, tá bom? E esse aula 03 aqui é o arquivinho que a gente tá usando pra seguir o passo a passo. Então, a gente já tirou as imagens, né, da pasta zip. Agora, a gente vai pro nosso terceiro passo, que é colocar a imagem no programa. Então, vamos abrir aqui o nosso programa Pdesign. Vamos clicar aqui em Imagem, Abrir, do arquivo. E aí você vai pegar essa imagem escrito só máquina, tá? Clica nela e clica aqui em Abrir. Pronto. Próximo passo aqui, ó, é a gente redesenhar com a ferramenta certa. Então, como a gente vai fazer essa matriz toda em ponto costura, né, essa máquina de bordado. Então, a gente vai utilizar basicamente uma ferramentinha só aqui, que vai ser bem legal, ó. A gente vai clicar aqui, ó, em Início. Vamos clicar aqui em Formas. E vamos pegar essa ferramenta aqui, ó. Linha reta aberta, ó. Dou um clique. Aí a gente vai vir aqui, ó, mais perto do desenho. Dou um clique aqui, ó. Segura o Shift, ó, que a linha vem retinha, ó. E dou outro clique aqui, ó. Segura o Shift e outro aqui, ó. Um exemplo que você clicou e errou, tá vendo? Igual eu aqui, ó. O que você faz? Aperta a tecla Backspace, ó, que ele vem voltando aqui, ó. Então, a gente vai sempre na linha preta aqui, ó. Segura o Shift, ó. Clico, ó. Vem retinho aqui, ó. Então, essa cruzinha, né, serve mais ou menos pra dar um norte pra gente aqui, ó. Ó. Chegou aqui, o que que eu faço? Aperto a letra X, ó. Vou clicando que ele fique em Curvas. Clico, aperto a letra Z, clico de novo, seguro o Shift. Não precisa ficar segurando a letra Z nem o X, tá? Você aperta uma vez só, ó. Clico, aperto a letra X e solto. Clico, ó, pra ele fazer em Curvas, clico aqui de novo. Aperto o Z, clico e venho aqui, ó. Aperto o X, faço em Curvas, aperto o Z, clico e vou até lá no final, ó. Pronto, aperto o Enter. Pronto. Aqui, o meu ficou desse jeito, ó. Ponto Zig Zag, tá vendo? Então, a gente clica, ó, seleciona o objeto, vem aqui em Formas. Aqui em cima a gente muda para ponto triplo. Pronto. E aqui, ó, a gente deixa sem nada mesmo, tá? Deixa eu pintar de vermelho aqui, fica mais fácil pra gente ver. Pronto. E vamos fazer o restante com a mesma ferramenta. Clico em Formas, linha reta, aberta. Dou um clique aqui, ó. Segura o Shift, que ele vem reto. Outro clique aqui e aperta o Enter. Pronto. Aqui, ó, como é um quadrado, a gente pode vir aqui em início, ó, Formas. Vou pegar aqui, ó, retângulo, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Então, dou um clique, ó, e vai puxando aqui pra mim. Clique e segura, né? E vem puxando aqui, ó. E solta. Meu formou aqui, ó, só que eu não quero ponto de preenchimento. Então, eu venho aqui em Formas, clico aqui, ó, e não costurada a região. Pronto. Ele ficou só o contorno, tá vendo? Vou fazer o restante aqui, ó. Então, pego a ferramentinha Formas, ela, linha reta, aberta, ó. Um clique aqui. Segura o Shift, ó. Outro clique aqui. Aperta o X e vou fazer aqui em curva, ó. Um clique, aperta o V, outro clique. Segura o Shift. E vem. Então, essa técnica de redesenhar é muito legal. Porque só não precisa se desesperar, né? Você vai seguindo aí o contorno do seu desenho. Pronto. Fazer esses risquinhos aqui, ó. Fazer esse de baixo, ó. E aqui, a bolinha, vou fazer igual a gente tinha feito o quadrado. Clico aqui em início, ó. Formas. Vou pegar aqui o círculo. Então, ó. Dou um clique, ó. Puxo. E solto. Então, ele formou aqui pra mim, ó. Vou colocar ele no lugar dele aqui. E se precisar diminuir, eu diminuo um pouquinho aqui, ó. Pronto. Vou fazer esse quadradinho de novo aqui, usando o quadrado. Então, clico em formas. Pego o retângulo. Então, clique, ó. Seguro e puxo. E solto ele aqui onde eu quero. Solto. Pronto. E vamos fazer o restante aqui, ó. Então, formas. Linha reta aberta. Vou fazer os risquinhos aqui, ó. Um clique aqui. Seguro o shift. E outro clique aqui. Um clique aqui. Seguro o shift. Clico aqui. E aperto o enter. Fazer o outro aqui. Então, você pode clicar em cima da linha vermelha, tá? Não tem problema, não. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, vou dar um clique aqui. Seguro o shift. Outro clique aqui, ó. E outro aqui. Aperto o enter. Próximo aqui, ó. Um próximo aqui de baixo. Então, um clique, ó. Segure o shift. Clico e aperto o enter. E agora falta só a parte da agulha aqui, né? Então, vamos fazer esse quase quadrado aqui, ó. Um clique. Segure o shift. Outro clique, ó. Eu não solto o shift, tá? Permaneço ele segurando. Porque aí ele vai sempre retinho. E aperto o enter. E aqui falta só a agulhinha. Então, um clique. Seguro o shift, ó. E clico aqui embaixo e aperto o enter. E pronto, ó. Dessa maneira a gente desenhou aqui, ó. Toda a nossa máquina de bordado. Com um ponto costura. Tá? Agora a nossa próxima etapa aqui. É a gente configurar os pontos. Então, o que a gente vai fazer, ó. A gente vai vir aqui, ó. E selecionar todos os pontos, tá? Então, seleciona tudo aqui. Se eu tiver aparecendo no maisinho assim, ó. Seleciona todos de uma vez. Vem aqui em atributos, tá? E aqui o nosso tamanho do ponto tá 2,0. A gente vai deixar com 2,0 mesmo, tá? Então, se o seu exemplo tivesse assim, ó. 3,0. Então, a gente vai deixar com 2, tá? Pra ele ficar mais fininho aqui. Lembrando que aqui é ponto corrido tripla. Bom, com ela selecionada ainda, eu vou clicar aqui em formas, ó. E vou clicar aqui e vou pintar ela de rosa, tá? Então, vamos deixar a maquininha rosa aqui. E aqui no nosso passo a passo, é só a gente salvar e converter a matriz. Então, vou clicar aqui, ó. Em arquivo, ó. Salvar como. Lá na pastinha semana independência com bordados, ó. Eu vou salvar como máquina. Pdesign. Salvar. Vou clicar aqui em arquivo. Exportar. Na mesma pastinha, semana independência com bordados, com o mesmo nome. Aí o tipo, você pode escolher qual que você quer, tá? Então, o meu aqui eu vou pôr em DST, ó. Salvar. Pronto. Então, aqui, ó. Vou dar um play pra gente ver bordando aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó. Imagem. Clico em excluir. Vai ficar só a matriz. E vou dar um play aqui, ó. Ó. Então, ele vai bordar toda a nossa máquina aqui, ó. Em ponto costura no pês-pontinho aqui, ó. Então, ela faz como a gente tinha feito. Então, o legal do ponto costura, ó. Que ele pode passar um por cima do outro. Não tem problema, tá? Olha que legal que fica. Pronto. Então, seguindo esse passo a passo, a gente consegue criar a matriz de ponto costura. Lembrando que nas outras aulas, né, a gente criou a matriz da bandeira do Brasil. Depois, a gente criou a nossa matriz de fontes. E agora, essa matriz da máquina de bordado. Depois, na próxima aula, a gente vai juntar toda essa matriz, essas, pra fazer uma nova matriz e um novo bordado. E aí